Música Olha, agora é a vez da Nina, Felipe O que? Que nojo Música 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 Eu recebo esses drones aí pra gente fazer review aqui no canal, mas eu não fico com eles, né? Porque senão ficaria acumulando lá em casa. Eu, assim que faço o vídeo, já ponho logo no LX, boto um preço bom. E vende rápido. Botei ontem e já tô postando hoje. Mandei esse drone pra Coimbra. E é muito interessante, cara. Eu ainda fico surpreendido às vezes com essas coisas. Porque o cara me mandou mensagem, perguntou se fazia, eu tinha posto por 85 euros. Ele perguntou se eu fazia 85 e enviava por correio. Eu falei, olha, eu envio. Mas seria então 90, né? Botando aí uns 5 euros de envio. Mas na verdade paguei 9. Cara, o cara pediu meu número, que é por... Dá pra pagar por MBWay pelo número. O cara pediu meu número e em 5 minutos fez o pagamento. Mandou 90 euros pra minha conta. E falou, então, tá aí o endereço que você puder me enviar amanhã pra chegar até sexta, né? Hoje é quinta. E tá aí. Ó, enviei. Foi na confiança mesmo. E essas coisas ainda me surpreendem, porque... É confiança. Confiar na pessoa que você nem nunca viu. Nem nunca falou, né? Engraçado. E agora eu tô indo aqui a caminho de um apartamento pra visitar aqui pra um cliente. É um cliente que já fez tour residencial comigo. Já fez vários tranchas. Se eu não me engano, ele já veio aqui duas vezes. Foram duas vezes. E eu também tô ajudando ele um pouquinho a ver se achou um apartamento do jeito que ele queria. E os que ele vê lá, anúncios, né? Lá do Brasil ainda. Ele me pede pra ir visitar. Antes de ontem eu visitei um. E agora eu tô indo visitar outro. Vamos ver. Se eu puder, eu mostro um pouquinho aí pra vocês. E aí a escolinha pública aqui do Centrinho. É isso aí. O apartamento é nessa rua. Freita e Reis. Aqui é. Antes da próxima esquina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, desculpa. Não te vi aí, Galotinho. Oh, budiguide. Você tava aí na porta. Hum, budiguide. O que é isso? Você tava me esperando? Vamos lá? Pode papai entrar? Deixa o papai entrar. Deixa o papai entrar. Tá tudo bem, neném? Tá? Tá tudo bem? Você vigiou as meninas? Vigiu? Tomou conta delas? Hum? Pai Não, não entorna, não, não. Pai Sabe uma coisa? Sim Eu criei um restaurante de Lego. Tem cardápio, tem covina. Ah, eu vou lá ver. E você que vai fazer o almoço de hoje? Hum? Não, o almoço já tô pra almoçar. Não, mas e do seu restaurante? Do meu restaurante? O almoço vai ser... O almoço vai ser purê de brócolis, que eles comem sobremesa de cenoura, bebida limonada, bolachinhas e bolachinhas. Boa, tá bem. Muito bom. O almoço vai ser purê de brócolis e bolachinhas e bolachinhas e bolachinhas e bolachinhas. Tá, eu te dou, Filipe. E eu? Fala, você pode visitar o quê? Lembra que eu fui num... na casa de um senhorzinho que mora aqui nessa rua de trás, sem saída? Hum. E o cara falou que ele preferia deixar a loja vazia, lembra não? Ah, o mercado tá muito confuso, as pessoas não vão conseguir pagar aluguel, eu prefiro deixar a loja fechada. Não lembro. Tá, mas ali, um apartamento em cima daquela loja. Aquele prédiozinho é todo deles. Ah, é? Só que o cara já morreu, a mulher falou que morreu por uns três anos. Que isso? Então ele morreu logo depois de falar com você? Pois é, será que ele... falou comigo e morreu em seguida? Pois é, o cara já morreu. Mas enfim, aí o... o cara morreu e elas... a esposa e a filha, parece, estão alugando tudo. Até as lojas estão alugando também. Hum. E... Então era ali em cima dessas lojinhas. Cê sabe onde é, né? Pé daquele bar, na medida? Sim, eu sei. Então é bem antigo o apartamento. Não gostei muito não. Só o único bom ali é a localização, né? Hum. E o outro era lá na Pampilheira. Aí já era mais novinho, mais recente. Também não é perfeito e tal, mas tá mobiliado. Tem símbolo de cozinha, tem tudo. E tem uma vista muito bonita da... um caminho lá dentro da mata. Então aqui é o seguinte, eu fiz visita em dois apartamentos para a mesma pessoa. Já tinha feito um há dois dias atrás. E... Eu tô separando aqui os vídeos de um apartamento do outro, para não fazer confusão. E esses dois vídeos eu envio pro canal mesmo, pro Eurobox Portugal. Mas de uma forma privada, que só a pessoa com o link consegue acessar a esse vídeo. Eu uso a própria plataforma do YouTube porque é mais simples que esses vídeos são pesados. Cada vídeo desse aqui, por exemplo, esse... Vão ter 10 gigas esse vídeo que eu tô exportando, que é o último apartamento. Tem 10 gigas porque eu faço a gravação toda em 4K. Uso a qualidade máxima que eu posso, que é pra pessoa ver o máximo de detalhe possível. E aí eu faço essa visita conversando com o corretor. Peço, claro, a primeira autorização pra filmar. Explico que é pra uma pessoa que não tá aqui. E aí eles normalmente deixam. Nunca tive problema com isso. Já fiz aí várias visitas pra várias pessoas. Aí eu vou mostrando, vou conversando com o corretor. Perguntando alguns detalhes, se isso fica, se aquilo não fica. Se tem problema de umidade, se não tem. E é uma forma que a pessoa remotamente consegue fazer a visita. Eu sou os olhos e acabo sendo também a boca e ouvido da pessoa aqui com os corretores. Então meu trabalho hoje foi basicamente esse. Fazer essas duas visitas, gravar os vídeos. Fazer as perguntas certas pra corretora. E enviar agora pra o cliente. E agora de tarde a gente vai tentar dar um passeiozinho, dar um pulinho na praia com Nina. Vamos ver se vai fazer sol. Nina tá de novo de férias. Depois de ter ficado na escola em casa tantos dias. Voltou um pouquinho e já começou férias agora de Páscoa. Começou hoje, numa quinta-feira. Hoje é dia 25. E só volta a ter aula no dia 6 de abril. É mole? Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu. Tchau. Bom agora sim eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou não esquece de clicar e no curtir. Se inscreve no canal se por acaso você não é inscrito e a gente se vê no próximo. Tchau. Tchau.